A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, no programa de hoje nós recebemos com alegria Marcos De Mário. Ele é educador, escritor, palestrante, criador e diretor do IBEM, Instituto Brasileiro de Educação Moral. É programador espírita voluntário na Rádio Rio de Janeiro e coordenador do Grupo Espírita Seara de Luz. Marcos De Mário possui 29 livros publicados. Marcos, seja bem-vindo ao programa Café Literário da Rádio Rio de Janeiro. Suas palavras iniciais aos nossos ouvintes. Bom, querido Henrique Fernandes, muito obrigado pelo seu convite para poder participar do programa Café Literário aqui pela nossa querida Rádio Rio de Janeiro. É um prazer estar conversando com você e também com os nossos ouvintes. Marcos, eu gostaria que nesse primeiro momento você falasse um pouco da sua trajetória como escritor. Henrique, eu sempre gostei de ler. Essa é uma grande verdade. Desde a minha adolescência e graças a meus pais que também gostavam de ler e colecionar livros, muito cedo eu mergulhei nesse universo da literatura. Primeiramente, como leitor e na sequência como escritor. Eu iniciei escrevendo poesias, pequenos textos. Depois, já na escola e também já na juventude espírita, aí eu comecei a escrever textos maiores. Entrei pelo teatro com vários textos teatrais, até que conversei com o nosso querido e saudoso Gerson Simões Monteiro, que eu estava querendo escrever artigos espíritas para os jornais e revistas. E eu já tinha alguns artigos escritos, entreguei a ele, e ele ficou então de fazer uma análise. E a história é interessante, porque ele demorou, passaram algumas semanas e ele nada me disse. E todo autor, quando fica assim, uma espécie de limbo, sem notícia do seu editor, ele fica realmente numa situação um pouco dramática. Então eu resolvi conversar com o Gerson e fazer a pergunta direta, se ele tinha lido os meus artigos, os meus textos e o que ele achava. E ele disse assim para mim, Marcos, eu lhe procurei, falei alguma coisa, fiz alguma crítica. Então eu disse ao Gerson, não, por isso que eu estou aqui voltando até você para lhe perguntar, você gostou, não gostou? Olha só, eu sou muito sincero. O que eu tinha dito a você? Se eu não gostasse, se eu tivesse reparos a fazer, alguma crítica, eu falaria. Como eu não disse nada, é porque foi aprovado. Eu já passei para o Deolindo Amorim e o Deolindo Amorim já enviou para o jornal Mundo Espírita, da Federação Espírita do Paraná, para fazer a publicação. Continue a escrever. E assim, Henrique, é que eu comecei a surgir na literatura, primeiramente escrevendo os artigos para os jornais e revistas espíritas. Depois, na sequência, aí sim vão surgir as ideias dos primeiros livros. E o primeiro deles, lançado em 1994, foi o livro É Preciso Amar. E aí, na sequência, outros vieram. E hoje eu estou aí praticamente chegando a 30 livros publicados, entre as publicações chamadas físicas, ou seja, o livro impresso, e também livros que foram lançados apenas no formato digital. E, se Deus quiser, virão aí mais projetos literários pela frente. Ok, Marcos, muito bem. Eu tenho uma questão que se volta para o tema da educação, considerando, sobretudo, a sua produção literária nesse sentido. Então, enquanto educador, como é que você entende o papel da educação nos nossos dias? Bom, Henrique, essa pergunta é muito importante. Falar de educação é muito importante. Eu sou um educador, sou fundador e diretor do Instituto Brasileiro de Educação Moral, o IBEM. O IBEM é uma organização da sociedade civil, chamada organização não governamental, que há pouco mais de 20 anos, leva vários projetos e programas educacionais para as escolas de todo o Brasil. E é com grande preocupação que eu vejo a educação brasileira nos dias atuais. Porque nós estamos vendo uma massa gigantesca de pessoas que passaram pela escola e são analfabetas digitais. Ou seja, pessoas que não sabem ler um texto, não sabem interpretá-lo. Pessoas que se confundem nas operações matemáticas básicas. E nós estamos com um modelo educacional, que é um modelo que foi estruturado lá no século XIX, que formatou sala de aula, aula expositiva, provas, notas, com professores que estão com uma mentalidade do século XX, mas só que nós já estamos no século XXI. O século XXI com demandas completamente novas e que nós não estamos levando muito em conta. Nós não estamos mudando essa escola que está aí. Escola, aliás, Henrique, me permita falar isso, que hoje, pelo menos aqui no Brasil, ela está um tanto quanto divorciada da educação. Porque educação é o processo de desenvolvimento integral do ser humano. Seja ele uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, não importa. E nós não podemos engessar isso num sistema padronizado de sala de aula, seriação por idade, provas, notas, que, na verdade, não está levando em consideração a qualidade do processo ensino-aprendizagem. Aliás, Henrique, aproveitando aqui, já que estamos falando de educação, e me permitindo citar um grande educador não brasileiro, ele é português, o professor José Pacheco, na verdade, hoje na educação brasileira, olhando para as escolas, nós não temos problemas de aprendizagem com relação aos alunos. Na verdade, o grande foco é que nós temos problemas de ensinagem. Ou seja, o nosso problema são os professores, são as práticas, os métodos utilizados e que precisam ser renovados. É por isso que, pelo IBEM, nós temos, por exemplo, o projeto Escola do Sentimento, que é um projeto que leva a escola a se tornar, ao longo do tempo, dentro de um processo, uma escola inovadora e criativa. Mas aí, é claro, nós temos conversa para vários cafés literários. E outra questão, Henrique, nessa visão sobre a educação dos nossos dias, é que nós precisamos humanizar o ensino. Precisamos colocar o amor como base de todo o processo da educação e integrar com a escola a família, ou seja, os pais responsáveis, e também a comunidade que está no entorno dessa escola, porque ela faz parte da sociedade. Não existe uma educação integral se não olharmos os nossos alunos, nossos educandos, como seres integrais, e se não percebermos, não entendermos, que a educação só acontece quando essas três grandes instituições sociais se unem, ou seja, a escola, a família e a comunidade. Então, nós temos, Henrique, realmente um passo gigantesco ainda para dar, para melhorar e procurar a verdadeira qualidade da educação brasileira dos nossos dias. Amigo ouvinte, você está no programa Café Literário. Hoje, com muita alegria, estamos conversando com o escritor Marcos de Mário. Pensando na proposta do Espiritismo, como é que você vê a relação entre a doutrina espírita e a educação? Bem, Henrique, esse é um tema realmente maravilhoso. Quando o Espiritismo surgiu, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, por Allan Kardec, e ele faz questão de dizer na obra que, na verdade, é uma obra dos Espíritos, dos Espíritos superiores, e ele é o organizador desses ensinos, é aquele que comenta os ensinos, mas a obra é dos Espíritos. Fica muito claro, em O Livro dos Espíritos, que o Espiritismo é doutrina de educação do ser imortal e integral que todos nós somos. E está lá colocado, em O Livro dos Espíritos, que o Espiritismo surgiu aqui na Terra para realizar a transformação moral da humanidade, acelerar esse processo. Pois bem, a transformação moral da humanidade, ou seja, do ser coletivo, só é possível quando realizamos a transformação moral do indivíduo, ou seja, das individualidades, cada um de nós. Esse é o processo, esse é o entendimento que nós precisamos ter. E lembrando que educamos para a vida. Mas a vida, para nós Espíritas, não se circunscreve apenas e tão somente ao nascer, viver e morrer. Nós sabemos, pelo raciocínio, pelos estudos, pela observação dos fatos, que pré-existimos e continuaremos a existir depois da chamada morte, que é apenas do corpo físico. Então, quando educamos para a vida, nós temos que lembrar que é essa vida imortal, que continua além da morte. E que a criança que está conosco não é uma página em branco. É um ser imortal reencarnado. Aliás, a reencarnação é um instrumento pedagógico divino. Então, Henrique, e queridos ouvintes aqui do Café Literário, pela Rádio Rio de Janeiro, nós percebemos que, quando unimos a educação com o Espiritismo, a profundidade da visão sobre a educação se amplia imensamente. E é aí que nós percebemos o quanto é importante educar. Não apenas na escola, mas principalmente na família e através dos bons exemplos. É isso que tem que acontecer. É um equívoco quando os pais acham que vão iniciar o processo de educação dos seus filhos quando os matricularem na escola. Não, o processo de educação desse ser que está reencarnando inicia muito antes. Aliás, a partir do momento que o casal se une, planeja ter um filho e vem a notícia da gravidez. Esse espírito está totalmente ligado aos pais por conjunções do passado com o outro planejamento reencarnatório feito com antecedência do mundo espiritual. Então, a educação já começa com as preces, com as palavras de carinho, com a recepção amorosa e deve continuar com os bons exemplos e a preocupação da formação do caráter desse espírito. Ou seja, a correção das más tendências que, porventura, ele esteja trazendo e o reforço das boas tendências morais que ele já está trazendo. Qual é o papel da escola nisso? A escola vai dar continuidade a esse processo. Porque a escola não existe apenas para ensinar conteúdos curriculares. A escola existe também para educar em conjunto com a família e com a comunidade. E aí, então, nós precisamos trabalhar conceitos, por exemplo, de religiosidade, que é a fé, essa crença num ser maior, conceitos de espiritualidade do ser. E aqui não precisa entrar religião, a chamada religião formal. Nós estamos falando de algo que transcende a isso. Então, o espiritismo e educação têm tudo a ver. Porque o espiritismo é, sim, obra de educação. É muito importante essa sua reflexão, Marcos, quando você destaca que o espiritismo é, sem dúvida alguma, uma obra de educação. A propósito, nós encontramos em várias passagens de O Livro dos Espíritos, da Revista Espírita, várias passagens, Allan Kardec fazendo referência ao papel fundamental da educação. Sobretudo a educação moral, que, como ele nos explica, não é aquela que se faz pelos livros, mas a arte de formar caracteres. Muito bom, Marcos. E, nesse sentido, eu gostaria, Marcos, de destacar um aspecto do trabalho pedagógico que você, há anos, vem desenvolvendo. Eu me refiro à Pedagogia da Sensibilidade. Eu tenho aqui comigo um livro, aliás, com seu autógrafo, falando desse tema, A Pedagogia da Sensibilidade, um livro do Marcos de Mário, publicado pela editora Mythos, no ano de 2012. Aqui, o nosso convidado, amigo ouvinte, expõe as bases para a construção dessa proposta pedagógica. É um livro fundamentado, está dividido em duas partes. A primeira, com vários capítulos, trata de aspectos teóricos, conceituais. E a segunda parte, que é a prática, também com vários capítulos, ele propõe exercícios dinâmicas que pretendem aplicar a teoria exposta, a Pedagogia da Sensibilidade. Um livro bem interessante. E, nesse sentido, então, Marcos, gostaria que você falasse um pouco desse trabalho. Bem, Henrique, essa questão da pedagogia da sensibilidade, ela surge antes da criação do IBEM, o Instituto Brasileiro de Educação Moral, a criação essa, que, aliás, foi no ano de 1999. Já alguns anos antes, eu vinha trabalhando em torno da educação e já tinha escrito sobre a Pedagogia da Sensibilidade, que é uma proposta pedagógica, didática e metodológica para a aplicação nas escolas, na chamada sala de aula, ali com o professor. A Pedagogia da Sensibilidade é que deu origem, na sequência, ao projeto Escola do Sentimento. E surgiu o livro. Primeiramente, eu publiquei a Pedagogia da Sensibilidade na forma de apostila, e isso foi rodando aí o Brasil, até que surgiu a oportunidade, com uma editora, de transformar a apostila em livro. Bom, Pedagogia da Sensibilidade é dividida em duas partes. A primeira, que é toda a parte teórica, que fala sobre o que seja sensibilidade, sentimento, o porquê de trabalhar isso dentro da escola, com os alunos e também com os professores. Porque se o professor não se sensibilizar, se o professor não desenvolver o seu sentimento, a sua afetividade, dificilmente ele vai conseguir trabalhar isso com os seus alunos. Então, envolve todos os chamados agentes da educação. E na segunda parte, eu dedico, então, aos educadores, aproximadamente 150 práticas educacionais para desenvolver a sensibilidade e o sentimento. Ou seja, desenvolver a educação afetiva ou emocional. Aí nós temos, por exemplo, técnicas de sensibilização dos sentimentos. Nós vamos ter aí jogos que estimulam o desenvolvimento da relação interpessoal. Nós vamos ter práticas de bondade, vivências de solidariedade, técnicas de ensino coletivo por grupo. Vamos ter também jogos cooperativos. Enfim, são aproximadamente 150 atividades que são propostas dentro do livro Pedagogia da Sensibilidade. Agora, eu sempre digo a todos, Henrique, esta é uma advertência muito importante, que nós não podemos cair lá na escola, na sala de aula, simplesmente no ativismo. Ou seja, você conhece a pedagogia da sensibilidade, se encanta lá com a proposta, vê aquelas atividades todas e simplesmente chega na escola e sem planejamento, sem nada, você resolve simplesmente aplicar aquele jogo, aplicar aquela atividade. Isso em educação se chama ativismo. E muito provavelmente não vai dar certo. É preciso ter planejamento, inserir a pedagogia da sensibilidade no projeto pedagógico da escola e que está sendo desenvolvido pelo educador lá na chamada sala de aula, que eu prefiro, viu Henrique, chamar de espaço de aprendizagem coletiva. Que aliás, aqui é um outro bate-papo para uma outra oportunidade. Bom, o livro Pedagogia da Sensibilidade foi publicado pela Mitos Editora e está aí no mercado, mas pode ser também adquirido através da internet, em vários distribuidores e livrarias. Mas quem quiser conhecer, então, o livro Pedagogia da Sensibilidade, quiser adquirir, pode também fazer a sua compra através do meu site pessoal, que é www.marcosdemario.com. Nesse site, vai inclusive conhecer não apenas o livro Pedagogia da Sensibilidade, mas todos os outros livros e aqueles mais ligados à educação, por exemplo, que é o Educação com o Cristo, o Visão Espírita da Educação, Família e Espaço de Convivência, Teio Práticas Pedagógicas para Pais e Educadores e, claro, o Pedagogia da Sensibilidade, entre outros livros. Bem, Henrique, eu agradeço muito esta oportunidade de participar do seu programa Café Literário pela Rádio Rio de Janeiro, por poder falar aqui da educação e poder dizer a todos o nosso pensamento, divulgar o nosso trabalho e, claro, quem quiser conhecer o Instituto Brasileiro de Educação Moral, é só acessar na internet www.ibeneduca.com.br. Meu abraço a você, Henrique, muito obrigado por esta participação, um abraço a todos os ouvintes do seu programa e da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade e, se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Marcos, por sua participação. E para que os nossos ouvintes tenham uma ideia dessa proposta, Marcos, eu passo a ler um trecho do seu livro, Pedagogia da Sensibilidade, logo na apresentação. Marcos escreveu assim, Quando deitamos o olhar sobre os quadros da vida humana, não podemos deixar de admirar o quanto o homem ainda é prisioneiro dos mais variados vícios de ordem moral e o quanto se debate nos meandros do conhecimento à procura de si mesmo e do significado da vida. Nessa ânsia por respostas satisfatórias, envereda-se por caminhos que nem sempre são os melhores e deixa-se cristalizar por uma insensibilidade diante dos outros, a qual estabelece cenas cotidianas de surpresas e amarguras. Mas há o retrato contrário, quando os sentimentos afloram, quando as emoções equilibradas mobilizam o homem para ser no mundo e não apenas ter coisas no mundo. Ser, eis a meta a ser atingida. Obrigado, Marcos, pela sua atenção, pela sua disponibilidade, que você prossega no seu trabalho de escritor, de divulgador da educação e do espiritismo. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos, desejando a você muita paz, muita harmonia. Segue o WhatsApp do programa para você enviar a sua mensagem. Como sempre falamos, é motivo de grande alegria receber o seu contato. 219-8815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes.